Pessoal, nós conversamos, no caso do vetor de dimensão 2, sobre combinação linear. Pois é, vetores de tamanho 3, 4, 5 e tudo mais também podem ter combinação linear. Então, a combinação linear é quando você tem vários vetores e você multiplica cada um por uma constante e soma. Por exemplo, aqui você tem 1 multiplicado por 1, nem vou escrever o 1 aqui, mais 4 multiplicado pelo vetor V, mais ou menos, vamos botar menos, menos 2 multiplicado pelo vetor W. Então, você poderia ter uma combinação linear com o tamanho 3 também. Poderia ser, por exemplo, o vetor 1, 0, 3, mais 4 vezes o vetor V, que poderia ser, por exemplo, 1, 2, 1, menos 2 vezes o vetor W, que poderia ser 1, 2, 0. Então, quando você tem uma constante, várias constantes multiplicando vetores e a soma disso, essa soma é um exemplo de combinação linear de três vetores. E essa combinação linear, nesses números, podem assumir qualquer valor. Vamos falar agora sobre um conceito muito importante, que é o seguinte. Quais são todas as combinações lineares possíveis associadas a um ou mais vetores? Um ou mais vetores, por exemplo, se você tem um vetor U, deixa eu só plotar aqui esse vetor U, é XY, é um vetor R2, aqui, digamos, é o 1, 2, coordenada 2, e aqui é a coordenada 1. Então, 1, 2, 1. Então, aqui nós temos esse vetor. Ok? Bom, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Quais são todas as combinações lineares possíveis desse vetor? Se você fosse achar todos os vetores que podem ser escritos como uma combinação linear. Bom, como você tem só um vetor, a combinação linear dele, né, são todos os números constantes vezes o vetor. É qualquer constante vezes o vetor. Então, se você fosse tentar visualizar quais são todos os vetores que têm essa forma, para qualquer valor de C, como é que eles ficariam? Por exemplo, se C é igual a 1, temos o próprio vetor. Vai ter um vetor que vai daqui até aqui. Se o C for 2, né, a ponta do vetor vai estar aqui. Se o C for 1 e meio, aqui. Se for menos 1, aqui. Se for menos meio, aqui. Então, vocês concordam que o vetor, todos os vetores que formam todas as combinações lineares de U vão estar aqui, vão estar nessa linha aqui, né? Vão ser maiores ou menores do que esse vetor. Mas todos vão estar aqui, nessa linha. Vamos discutir agora, pessoal, os outros casos Suponha que agora nós tivéssemos dois vetores U e V E o U fosse, por exemplo, esse vetor aqui E o V fosse esse Quais seriam todas as combinações lineares de U e V? Seriam basicamente Todos os números A e B A vezes U Mais B vezes V Seriam todos os números possíveis Que podem ser aplicados a essa fórmula aqui E o mesmo vale para o R3 Se você tiver três vetores As combinações lineares possíveis são A vezes U Mais B vezes V Mais C vezes W Você teria três vetores E todas as combinações lineares possíveis Seriam todas as combinações possíveis de A, B e C Que nós podemos encontrar Mas, pessoal, o que nós vamos tentar responder daqui a pouco É a seguinte pergunta Olha só Quando você tinha só um vetor Todos os vetores que eram combinações lineares desses vetores Eles ficavam em qual lugar geométrico? Sempre nessa mesma linha, não é? Vocês concordam? Sempre nessa mesma linha Agora, se você tiver todas as combinações lineares desses dois vetores aqui O que vocês acham que vai acontecer? Qual é o lugar geométrico de todos os vetores possíveis de U e V? E em três dimensões? O que vocês acham? Que tal vocês pararem um pouco o vídeo E tentarem imaginar isso aí? Vamos lá? Pare o vídeo, então E tentem imaginar Quais são os lugares geométricos Que descrevem essas combinações lineares? Vamos aprofundar um pouquinho mais a discussão, pessoal Vamos supor que você tenha o seguinte vetor V 2, 1 X igual a 2 Y igual a 1 Ok? Então, 2, 1 Vamos só ver Aqui é X igual a 2 1, 2 Então Aqui, né? E Y igual a 1 Temos aqui Que vetor é esse? É esse vetor aqui E agora Eu queria que vocês tentassem responder a seguinte pergunta Qual seria a figura Que representaria Todas as combinações lineares de V? Ou seja C vezes V Vocês podem me dizer? Bom Todos os vetores sempre vão ter A origem aqui E o final aqui Se você multiplicar O C for 1 Aqui é o V Se você multiplicar por 1 Vai ser ele mesmo Se você multiplicar por 2 Vai ser esse mesmo vetor lá na frente Por 1,5 vai ser aqui Por menos 1 vai ser aqui Vai ser um vetor para cá Mas Vocês conseguem ver aqui Que todos os vetores Que formam todas as combinações lineares desse vetor Só estão ao longo dessa linha Todo mundo concorda com isso aí? Agora eu pergunto o seguinte Eu vou botar um outro vetor aqui Ó É U Igual a 1,1 Vamos botar assim É Menos 1,1 Menos 1,1 Onde é que vai estar esse vetor? Vamos ver aqui Aqui seria o menos 1 Vamos fazer aqui com régua Menos 1 E aqui o 1 Então esse vetor estaria aqui Tudo bem pessoal? Eles não são exatamente ortogonais Aqui não é um ângulo reto Mas olha só Vamos ver então quais seriam todas as possíveis combinações De uma constante vezes V Mais uma outra constante vezes U Eu queria que vocês imaginassem Qual seria a figura Que dependendo de C e D Com todos os C e Ds possíveis Você poderia formar aqui Quais são as possíveis locais Qual é a região que descreve todos os possíveis pontos Onde a ponta do vetor vai estar Por exemplo Se C é igual a 1 E D é igual a 1 Qual seria o resultado pessoal? Se C é igual a 1 E D é igual a 1 Você teria a soma dos vetores Todo mundo lembra como é que faz a soma dos vetores? Vamos ver se a gente lembra Eu expliquei no outro vídeo Você traça Na ponta desse vetor Você traça uma paralela Então você teria aqui Esse vetor E na ponta desse outro vetor Você traçaria uma paralela também A gente explicou essa metodologia Alguns vídeos atrás Então onde é que estaria essa soma? Esse vetor estaria bem aqui Ok? Agora eu peço o seguinte pessoal Vamos ver Tentar fazer uma simulação mental Mantenham por exemplo O U fixo E vamos variar o C Aqui ele é igual a 1 O que vai acontecer com esse vetor resultante Se o C for diminuindo? Se o C for diminuindo Esse vetor aqui iria diminuindo E iria estar nessa linha aqui E agora Se você manter o D fixo E você diminuir esse aqui O que iria acontecer? Esse vetor iria fazer o seguinte Aqui está a ponta dele A ponta dele viajaria assim Ok? Agora eu peço o seguinte Que vocês parem o vídeo E mentalmente Tentem variar os dois Para todos os valores possíveis Inclusive o zero E eu queria que vocês me dissessem Qual é a região Em que a ponta dessa seta Vai poder estar? Vai ser só em uma linha Vai ser só nessa região aqui No primeiro quadrante do eixo XY Vai ser aqui por exemplo Toda essa região Ou vai ser qualquer local do eixo XY Parem o vídeo agora E pensem E eu queria ouvir a resposta Daqui a pouco A resposta foi o que pessoal? A resposta foi que Todos os pontos do eixo XY São possíveis? Exato Na verdade é quase intuitivo Que quando você tem dois vetores assim Que não estão alinhados um com o outro Você pode cobrir qualquer ponto Por meio da soma desses dois vetores Então se diz Que a combinação linear dos vetores V e U Cobre todo o eixo XY Até tem um nome em inglês para isso Que o span O span set Ou spanning set Ou coisa parecida Dos dois vetores É todo o eixo XY OK? Então As combinações lineares desses dois vetores Permitem Você gerar um outro vetor Que pode ter sua ponta Em qualquer lugar do eixo XY Mas será que isso é sempre verdade Para qualquer um dos dois vetores? O que vocês acham? Bom Eu vou fazer o seguinte Vamos voltar aqui ao vetor U E vamos esquecer Ao vetor V E vamos esquecer o vetor U Vou apagar ele aqui E vamos achar um outro vetor Agora que eu vou chamar de W W Que ele vai ser o seguinte Vai ser 1 e 0.5 Onde é que estaria esse vetor? Vocês podem me dizer? Vamos ver X igual a 1 Está aqui Y igual a 0.5 Está aqui Então onde é que estaria esse vetor aqui? Ele estaria Aqui pessoal Vocês devem ter percebido Inclusive Que ele é alinhado Ele está alinhado com o outro vetor E isso vai ter uma consequência Eu queria agora Não ficou assim Tão bem alinhado Mas de fato Se o desenho tivesse sido bem feito Eles estão perfeitamente alinhados Vou redesenhar aqui Ok Agora melhorou Agora eu queria ver o seguinte pessoal Eu queria que vocês Fizessem mentalmente O lugar geométrico Que descreve todas as combinações lineares Da constante C vezes V Mais a constante D vezes W Vai ser o que? Será que vai ser todo plano? Será que vai ser só uma reta? O que vocês acham? Parem o vídeo E tentem descobrir isso aí Agora Ok pessoal Vocês devem ter visto aqui Que quando os dois vetores estão alinhados Na verdade Você não consegue Descrever todo o eixo XY Vocês devem ter visto intuitivamente Que a soma A combinação linear Desses dois vetores Vai estar sempre sobre essa reta Então o span Desses dois vetores Ou seja A região que esses dois vetores Cobrem É simplesmente essa reta Todas as combinações lineares deles Estão nessa reta Então você só consegue Descrever o R2 completo Com dois vetores Se eles não estiverem Alinhados Ok? Se eles não forem paralelos Se não tiverem a mesma inclinação Pessoal Eu vou complementar Um pouco Essa discussão Sobre o conceito de span Eu acho que Dessa forma que eu vou explicar aqui Talvez dê uma ideia melhor Sobre isso O span Basicamente é o seguinte Se você tem um grupo de vetores Que formariam a base Digamos a base Do seu sistema Você quer saber A partir das combinações lineares Desses vetores Qual é a região Que você consegue gerar Qualquer vetor Então Nós vamos começar Com os vetores mais simples Esse aqui é o vetor U igual a X igual a 1 Y igual a 0 O 1, 0 Que também é chamado de O vetor X É o vetor unitário X Ou o vetor canônico E esse aqui Que é o 0 1 Que também é chamado De vetor Y O vetor canônico X É até Esse canônico Como é um vetor tão especial A gente dá até um nome Em vez de botar a flechinha A gente usa um chapéuzinho Então Esses vetores aqui E nós queremos ver Todas as formas Que eu gero um vetor Vou chamar de V É igual Uma constante Vezes o X Mais Outra constante Vezes o Y Então E aqui nós temos As constantes Vamos chamar de constante C e D Então C vezes X Mais D vezes Y Ok? Vou fazer aqui um esquema Que eu acho que vai esclarecer Um pouquinho mais as coisas Então vamos começar assim pessoal Vamos supor por exemplo Que o C seja 0 O C seja 1 E o D seja 0 Então nós vamos ter o que? Olha só Nesse caso nós vamos ter C vezes 1, 0 Mais D Vezes 0, 1 Se o C for 1 E o D for 0 O que vai acontecer? Eu estou multiplicando esse vetor aqui por 0 E esse aqui por 1 E onde é que vai estar o meu vetor? Ele vai estar aqui nesse ponto Então vai ser esse próprio vetor aqui Agora vamos fazer o seguinte pessoal Assim E se o D E se o O D Continuar 0 E o D for 1 Então o vetor vai ser Esse Esse E se o D for menos 1 Então você vai ter Então você vai ter Então você vai ter esse 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 Você vai ter esse vetor Esse vetor Esse vetor E assim por diante Então eu consigo gerar toda essa linha aqui Por outro lado também Se o D for 0 Agora Agora se o Se o C for 0 E o D for 1 Então esse vetor aqui vai ficar multiplicado por 0 Ele vai encolher aqui para 0 E nós vamos ter esse vetor E se o D for 2 Você vai ter esse vetor Se for 3 Esse vetor Se for 2,5 Esse vetor aqui Se for menos 1 Para cá Se for menos 2 Para cá Menos 1,5 Para cá Ok Então eu gerei toda essa linha aqui Agora vamos estudar um outro caso Em que C é igual a 1 1 E D é igual a 1 Ok Como é que vai ser a regra de soma De C Quando C é igual a 1 E D é igual a 1 Vai ser basicamente Esse vetor U Mais esse vetor V Né Vamos ver como é que eu faço a soma de dois vetores Desses dois vetores A soma é o seguinte Da ponta desse vetor Eu pego esse vetor aqui E traço Uma reta paralela Né E repito o vetor aqui Desse mesmo tamanho Né Desse mesmo tamanho Então temos aqui Esse vetor aqui Eu repito aqui Né Poderia até desenhar ele aqui Né É E Se eu quiser também Eu posso pegar esse vetor E Colocar na ponta aqui E traçar a partir daqui Uma reta paralela Ao outro vetor Que seria esse aqui Né É a regra do paralelogramo Ok E aí Eu traçaria o vetor resultante Ok Então quando eu tenho C igual a 1 E D igual a 1 1 e 1 Eu teria esse vetor aqui Ok Sempre com o início na origem E a seta aqui Nessa coordenada 1 Inclusive pessoal A partir de agora Eu vou Quando eu botar esse ponto aqui E eu dizer Que é um vetor Eu nem vou fazer Esse desenho aqui Tá É Toda vez vai ficar implícito Que Isso aqui É a seta E aqui é a origem Tá E eu não vou precisar Desenhar isso aqui Então toda vez que eu falar É um vetor Com essa coordenada Vocês já pegam O sentido A Imediatamente Ok Quando eu fizer Por exemplo Esse vetor aqui Na verdade significa o que? É um vetor Não é só a coordenada É um vetor Com início aqui E seta no ponto Ok Então Esse é o vetor 1 1 Agora vamos ver O vetor Por exemplo 1 2 X igual a 1 Y igual a 2 Ou melhor Vamos fazer 2 1 Né É aqui 2 E aqui 1 Quando eu tenho 2 O que vai acontecer Com esse vetor aqui? Ele vai vir até Aqui Né Ele vai vir até aqui Aqui é o 1 Aqui é o 2 Né E aqui é o próprio vetor Né Então 2 1 Então como é que eu vou fazer A minha soma? Eu vou pegar esse vetor aqui Copiar aqui Traçar uma reta paralela Né E nesse vetor aqui Eu traço uma reta paralela Com 2 E temos aqui o vetor Aqui era o 1 1 Né Aqui é o 2 1 Ok Como é que seria o 3 1 pessoal? Acho que vocês pegaram né? 3 1 vai ser aqui O 3 e meio 1 Vai ser aqui O 2 e meio 1 Vai ser aqui Ok? E se eu pegar por exemplo O menos 1 e meio 1 Né O menos 1 Esse vetor aqui vai estar multiplicado pra cá Então ele vai estar pra cá Vai ser esse vetor aqui E aí eu vou ter Aqui Usando a regra do paralelograma Essa coordenada aqui Ok? Vamos continuar Menos 2 e 1 Né Seria esse vetor aqui Ok? E se fosse agora Por 2 e 1 Né Esse aqui multiplicado por 2 E esse aqui por 1 Se eu somasse eu ia ter esse vetor Aí eu pego esse aqui E coloco aqui nessa ponta Ploto aqui uma paralela Né E aqui A outra paralela Ela é esse vetor Eu teria aqui O novo vetor Que seria 2 e 1 É Não 1 e 2 É 1 e 2 Né E continuando pessoal Por analogia Aqui seria o 2 e 2 Né Porque eu multiplicaria esse vetor por 2 Depois eu multiplicaria esse vetor por 2 E somaria os 2 Né Colocaria Esse aqui Na ponta desse Teria aqui O 2 e 2 Né E assim por diante Tá Formando uma espécie de quadriculado Né Aqui no negativo também Aqui por exemplo Se fosse O vetor que tivesse aqui Seria qual? Seria quando c foi igual a 1 E d foi igual a menos 1 Então esse vetor aqui é ele mesmo Esse aqui quando multiplica por menos 1 Vem pra cá Né E aí eu faço Faço aqui o paralelogramo Né E aí eu teria esse vetor aqui Tá E aí pessoal Eu faço como se fosse uma grade Né Tá E essa grade Eu acho que deixa bem claro Que com esses dois vetores Eu posso gerar qualquer vetor nesse espaço Né Basta escolher o número certo Pra multiplicar por esses vetores Então o span Desses dois vetores aqui 0 e 1 e 1 e 1 e 0 É o próprio espaço R2 Ou seja Todos os vetores possíveis E aí Onde ele é o acontece E aí Onde ele é o ego